Oi, Lorraine, tudo bem, minha querida? Bom dia! Oi, Rúdio, tudo bem? Bom dia para você, também a todos e todas que nos acompanham. Bom, a gente começa destacando hoje aqui na nossa participação o protesto de indígenas por todo o país, inclusive aqui em Mato Grosso do Sul, desde ontem os indígenas protestam também na esplanada dos ministérios, lá em Brasília, contra medidas que dificultam a demarcação de terras e incentivam atividades de garimpo. Em comunicado, os líderes desse movimento disseram que o ato é pela garantia de seus direitos, direitos originários e também contra o marco temporal e os indígenas também denunciam o agravamento da violência contra os povos originários dentro e fora dos territórios tradicionais, Por conta, então, desses protestos, algumas rodovias aqui de Mato Grosso do Sul estão com pontos de bloqueio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, até as 10 horas da manhã de hoje, foram registrados aí dois pontos de interdições nas rodovias federais aqui do estado. Um deles é na BR-163, no quilômetro 302, em Douradina, onde o trânsito está interditado, fica ali interditado por cinco minutos, quando os veículos passam por ali e depois é liberado também por cinco minutos. Então, tem essa dinâmica de pare e siga nesse trecho da BR-163. São cerca de 20 manifestantes aí nesse local. Também nessa mesma BR-163, no quilômetro 216, em Carapó, há uma interdição total e aproximadamente 30 manifestantes estão ali no local. A Polícia Rodoviária Federal disse que vai permanecer nesses locais e manter aí a segurança do trânsito e também vai negociar com os manifestantes. Agora, eu quero trocar um pouquinho de assunto, falar de uma questão de alerta aqui em Campo Grande. O hospital universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul anunciou nesta manhã que vai fechar o pronto atendimento médico por conta da superlotação que o setor enfrenta. Esse pronto atendimento será fechado agora à tarde, até as três horas da tarde. Segundo o hospital, a área verde do pronto atendimento está aí com uma superlotação de mil por cento, porque tem capacidade para três pessoas, mas há 37 pacientes no local. Em nota divulgada à imprensa, o hospital universitário disse ainda que a capacidade instalada e contratada pelo gestor municipal por Campo Grande é de 18 leitos. O que vem acontecendo é que pacientes críticos são retirados das unidades de pronto atendimento aqui de Campo Grande ou também de centros regionais de saúde encaminhados para o hospital e permanecem em macas retidas por dias. Então, as equipes vêm enfrentando aí até dificuldade para monitorar esses pacientes que ficam ali em condições inadequadas. Segundo o hospital, apesar de documentos anteriores já enviados, inúmeros contatos feitos com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, a situação de superlotação do pronto atendimento médico adulto só vem crescendo e de forma cada vez mais preocupante, viu? Nós, inclusive, entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Campo Grande, mas estamos ainda à espera de um posicionamento do município a respeito dessa situação lá no Hospital Universitário, viu, Rude?